Lugar de alemão na Alemanha porra, se aqui é de jeitários pra caralho Fama de puta, conhecida entre as piranha, várias por aí vivi dizendo que me ama Bem arrumado, o pai sempre tá cheiroso, dá um pente hoje, amanhã ela quer de novo Muito louca de balão, ela prefere os envolvidos, me dei bem, elas adoram um perigo Me dei bem, elas adoram um perigo, ela quer o DJ Tales porque ele é bandido Me dei bem, elas adoram um perigo, me dei bem, elas adoram um perigo Quer tropa de Guapimirim porque o moleque é envolvido Me dei bem, elas adoram um perigo, me dei bem, elas adoram um perigo Ela quer no pele a pele porque sabe que é o bicho No pele na pele, no pele na pele, nós tenta botar camisinha, só que a espiranha perde No pele na pele, no pele na pele, nós tenta botar camisinha, só que a espiranha perde Tava deca, tava malzão, logo de balão Acionei uma novinha pra dar um pente de leve Embrazadão de maconha, que nós se perde, o bagulho flui No pele na pele, no pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar camisinha, só que a espiranha perde No pele na pele, no pele na pele, no pele na pele Lugar de alemão é na Alemanha, porra Isso aqui é de Itális pra caralho